Estamos de volta, hoje nós estamos conversando com o professor Severino Celestino, estamos comentando nos Passos do Mestre, é um documentário que logo mais estará aí nos cinemas e que acreditamos vai surpreender muitas pessoas pela qualidade e pelas mensagens que traz esclarecimentos acerca dessa passagem de Jesus pela terra que foi importantíssimo e que é, continua sendo, né Severino? Porque ele é o nosso guia, é o nosso... É, na verdade Jesus dá uma cena muito importante lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando ele se despede da missão cumprida, que ele diz, pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então Jesus deixa para nós, como fala Emmanuel em A Caminho da Luz, a informação de que ele assistiu à criação do nosso planeta junto com Deus para assumir o governo. Então tudo é um projeto dele, desde as civilizações pré-bíblicas, Babilônia, Assírios, Sumérios, todo aquele povo, os egípcios que vêm depois com a sua noção de imortalidade da alma, nas pirâmides, que são verdadeiras tumbas à imortalidade, que eles acreditavam que ali os faraóis iriam despertar. E daí o nosso querido Daniel traz a ideia de ressurreição física, que está lá em Daniel 12, e depois vem Jesus, que ele mesmo, depois de enviar todos, Abraão, Isaac, Jacó, as ações pré-bíblicas, profetas, ele mesmo vem, convive conosco, promete um Consolador, e depois vem no Pentecoste, ou na Chavuoto, como chama em hebraico, e concita de todos nós, através da sintonia com ele, a mudança. E a criação do chamado apóstolo, que são os enviados dele para disseminar a sua mensagem. Então tudo é um projeto dele. Pois é, e eu falo assim, eu me sinto glorificada de estar aqui nesse momento, porque é um momento que eu reputo importantíssimo, porque nós, eu acho que cada vez nós estamos falando mais de espiritualidade, mais de Jesus, mais do bem, apesar de aparentar uma violência no mundo, né, Severino? Eu acho que nós, eu estava ouvindo, lendo até, lendo, Divaldo dizer, tem muito amor na Terra. Se fala muito de amor, é que ninguém quer divulgar, ou se divulga pouco, mas se fala, né? Então eu acho que é um momento importante na nossa vida, e eu falo, que bom que eu estou aqui, desfrutando disso. Sim, é uma escola para nós também, é um aprendizado. E quando a gente sabe que tudo está sob o controle de Jesus, é verdade, o meu projeto é dele. Pois é. É por isso que a gente muitas vezes não entende muitas questões que estão dentro do projeto dele. Mas ele enviou um Moisés, sintonizado com o monoteísmo de Abraão, que implantou com os Dez Mandamentos, recebido lá no alto do Monte Aurebe, que fica na Planíquia do Sinai, com 2.282 metros. Que você foi lá, né? Eu estive lá e recebi uma grande lição, porque quando a gente chega no deserto, absolutamente não tem nada. Mas o céu do deserto à noite é fantástico. É lindo, né? E você descobre também que no deserto não tem nada espiritual, vamos dizer assim, não tem nada material do que a gente espera. Água, árvores, plantas, rio, não tem. Mas tem Deus. Tem Deus, né? Então faz com que o deserto lhe aproxime muito mais de Deus, como o que acontece, nos dá o grande exemplo de Davi, que sendo perseguido, injustiçado, ele entra no deserto da Judéia e ele compõe o Salmo 23, que dizem que aqui não tem nada, não tem muita perseguição na retaguarda, nada na frente, eu estou no deserto, mas Deus é o meu pastor. Muito bom, né? Por isso, ele não me faltará e nunca nada me faltará, porque o texto original nos repõe e a verbo I, Deus é meu pastor, lô é rissá. Não me faltará. Rissá é o incompleto, a primeira pessoa do futuro do verbo, sofrer falta em hebraico. Então é a confiança de Davi que é despertada ali, num ambiente que não tinha nada, não tem lição maior. Todos os grandes vultos foram ao deserto, né? Você vê Moisés foi ao deserto, Jesus foi ao deserto da Judéia. Quer dizer, a história daqueles grandes vultos da humanidade passa sempre para ir a um deserto, para a reflexão. Isso, isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu também tenho curiosidade e que está nesse documentário, é um pouquinho sobre Judas. Eu acho que todo ano, nós ainda, ainda há quem faça aquela malhação de Judas, é uma coisa, todo ano a gente crucifica Jesus. Eu acho que, no meu entender, nós tínhamos que mudar um pouco isso, né? Mas será que a gente vai conseguir mudar isso? Na verdade, já estão mudando as coisas. Foi descoberto lá no Alto Egito, um evangelho em cópita, que é uma história de egípcio com hebraico, com grego, desculpe, que esse evangelho fala de um diálogo de Jesus com Judas, dizendo, durante o século serás incompreendido, mas no final vencerás. Nos textos originais, em nenhum local, Judas é chamado de traidor. Pois é. É tanto que Jesus disse, faz logo o que tu tens que fazer, que era entregá-lo. E na hora que ele o beija, ele disse, tu me entregas com um beijo, então o papel de Judas foi o mais difícil. Então, por isso que ele o considera um grande injustiçado. Pois é. Porque Judas tinha uma visão, vamos dizer assim, política, social, que ele entregando Jesus, e havia uma revolta. E Jesus ia dominar tudo. E o povo judeu seria libertado. O julgo romano, que era o opressor injusto, cruel, com os judeus daquela época. E ele fez o papel mais difícil, porque o projeto era de Jesus. Ele tinha que ser crucificado e alguém tinha que fazer esse papel. Por isso que o dele foi o mais difícil. Nós devemos reverenciá-lo como homem corajoso. É tanto que depois Jesus o vai consolar. Lá no umbral, lá onde Pedro fala que estavam os rebeldes do tempo de Noé, para apoiá-lo naquele momento tão difícil, porque ele é o estigmatizado da ceia e da crucificação de Jesus. Pois é. Eu acho que isso precisa mudar. Nós precisamos compreender. Eu acho que é a falta de compreensão ainda nossa. É. Na verdade, Jesus deixou a grande frase, consereis a verdade e ela vos libertará. Então, a ideia nossa é despertar um pouquinho da verdade maior para que a gente se liberte. Então, nós precisamos mais conversas com o professor Severino Celestino para falar um pouco mais a respeito disso. Se bem que você fala muito sobre a Bíblia e sobre todos esses ensinamentos. É, mas o documentário tem algo novo que é a questão dos textos. Os textos são extraídos do original. Então, Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado. Ninguém de bem-aventurado. É uma coisa que choca. Mas isso não é uma criação minha. Eu fui ao original pesquisar porque a palavra que Jesus usa como bem-aventurança que o grego chama de Makarioi, que é Ashirei, não é bem-aventurado. É avançar, ir em frente, não desistir. Naquele momento de opressão romana, não responda, não mate o romano, mas seja um perseverante. Que era o ensinamento de Jesus. Aquele que perseverar até o final, vencerá. Aquele que põe a mãe no arado e olha para trás. Então, todo sermão é de exortação a uma certeza no futuro. Há uma ação no bem, né? No bem, para conquistar uma bem-aventurança, sim, no futuro. No futuro. Porque Ashirei também pode ser bem-aventurado como está lá no salvo número 1, que é uma interjeição e não um verbo. No sermão é verbo. No salvo número 1 é interjeição. Severino, eu ficaria aqui conversando com você há muito tempo, mas nós temos que, infelizmente, nós temos que encerrar. Dependendo de tempo, né? Pois é. Pena, né? Na espiritualidade a gente já acha que tem mais tempo, né? Com certeza, né? Mas eu queria agradecer a você a oportunidade de estar aqui na nossa casa, na Rede Mundo Maior, nós temos um programa já há 10 anos, e dizer a você que está nos assistindo, você cristão, independente de religião, você é convidado a estar conosco refletindo sobre esse Jesus, amor, luz, paz, fraternidade, perdão, concórdia, amparo, que é assim que nós, cristãos espíritas, vemos essa luz maior que veio ao mundo, dividiu o tempo e marcou a sua presença conosco, doando amor e perdão para todos que o cercavam. Eu só tenho a agradecer. E se você quiser nos inscrever, repensar arroba tvmundomaior.com.br Se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com.br tvmundomaior ou facebook.com.br tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri